D. Pedro, herdeiro do trono de Portugal, era casado, mas apaixonou-se por uma das haias, Inês de Castro. O rei D. Afonso IV, quando soube da infidelidade do filho, mandou exilar Inês num castelo perto da fronteira com Espanha. Um ano depois, D. Pedro ficou viúvo e decidiu viver com Inês. Isso provocou um enorme escândalo na corte e graves implicações políticas na família real. Durante isto, o rei decidiu que mandar matar Inês era a melhor solução e isso provocou uma revolta enorme no filho. Quando D. Pedro se tornou rei, dois anos depois, perseguiu os assassinos e obrigou toda a corte a beijar a mão da rainha morta.